O sonho do menino Lambarim é o circo, o grande circo trapizonga. A família vive no interior, formada pelo pai Pereirinha e pela mãe Polaca, que levam a vida simples de quem vive na roça. O espetáculo de marionetes de fios explora essa fantasia de criança e a prosa do compadre. Outro dia você vai de novo no grande circo. O garotinho vê o pai, Pereirinha da Silva, no trapézio, vê a mãe, a Polaca da Silva, no equilibrismo, no monociclo, até que ele é acordado com a mãe chamando. Lambarim, acorda, menino! Vem cuidar das galinhas, pior! Lambarim sai do sonho para a sua vidinha real. Mas o bacana é isso, é um garotinho do campo que sonha em ser artista de circo. O grande circo trapizonga, nome do espetáculo, é encenado pela Companhia Teatro Perrota, que comemora 40 anos levando a arte das marionetes saltimbancos para qualquer lugar do Brasil. A minha opção é o teatro de marionetes, né? E o teatro de marionetes saltimbancos, como na história do Pinóquio, né? Viajando, 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 parando nas praças das pequenas cidades e levando o encantamento, a alegria do marionete e o conteúdo do homem do campo que também sonha e sonha até em ser artista de circo. A história atraiu os olhares atentos de crianças e de adultos, que se encantaram com os personagens que tem no domingo um dia especial, o dia de missa, da pescaria, de visitar os parentes e que pede cachimbo. Chegou domingo, domingo, domingo é de cachimbo. Hoje é domingo, o cachimbo é de ouro, o touro é valente. Eu achei legal, mostrou tudo assim que fazia no domingo, né? No trabalho, quando eles faziam as coisas e também mostrou quando o guri sonhou quando queria ser do circo. Eu gosto de vir aqui, muito, não é mesmo? No teatro. Tchau, pessoal!